Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecer, acesse aí. Bom pessoal, a gente sabe que o Paypal entrou nas criptomoedas, isso foi em dezembro de 2020 mais ou menos, que saiu o aviso. Em um momento que todos os índices de análise técnica, pelo menos a maior parte deles, indicavam justamente que o Bitcoin ia cair, estava tudo dizendo que o mercado ia despencar. E a gente viu que não foi o que aconteceu, foi justamente o contrário, o moeda começou a subir, 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 subir e o Paypal foi o estopim de tudo isso. Claro que a gente teve a entrada de outras empresas, Visa, Mastercard, Tesla, né? A Tesla que, ai, 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 fez dodói, né? Bitcoin é prejudicial aí pra bola molhada giratória. Ó, superpopulação, camada de ozônio, ó, teorias da conspiração aí. Mas o que acontece é que agora o Paypal tá conseguindo expandir de uma maneira que as pessoas não imaginavam que coisa ia chegar nesse patamar. A gente tá vendo, por exemplo, no Reino Unido, diversas empresas tendo sérios problemas com o governo, porque a empresa já tá funcionando lá há bastante tempo, tá trabalhando normalmente. Daí, de repente, chega o governo e fala, ó, você precisa de autorização pra funcionamento. Ah, eu preciso? Então, como que vai funcionar essa autorização? Daí, meio que, dane-se, saia do país, né? Pare de atuar aqui no meu território. Mas, peraí, primeiro que não existe, lá não tem ainda uma regulamentação pra definir o que é Bitcoin, mas, ao mesmo tempo, as empresas têm que adivinhar o que elas têm que fazer. A empresa que tá mais tendo dificuldade em relação a isso foi a Binance. Ela teve aí alguns bancos que decidiram parar de trabalhar com ela, isso dentro da Europa. No Reino Unido, se não me engano, também aconteceu. Ela não pode ofertar ou fazer qualquer tipo de comercial dos seus produtos, também, no Reino Unido. E, assim, quase qualquer empresa de criptomoeda que vai pra lá tá começando a quebrar a cara. Mas, o interessante é que o PayPal entrando e trabalhando tudo dentro dos conformes, como os caras querem, isso vai abrir bastante espaço. Claro que o que o PayPal tá fazendo é negociando com o diabo, né? Mas, necessariamente, quem disse que o PayPal também é uma empresa boazinha e a favor do libertarianismo? Os caras querem ganhar dinheiro, velho. Tá nem aí pra liberdade do indivíduo, liberdade individual, coletivismo. O negócio deles é ganhar dinheiro. Só que o interessante é que há males que vêm pro bem, né? Então, a gente não sabe quais são os reais ideais do PayPal. A gente até supõe, porque o Reino Unido não quer a presença das criptomoedas, que, necessariamente, é... Eu digo aqui, mesmo que pareça óbvio, todos os objetivos a gente não vai conhecer. Então, talvez, né? E é o que é mais plausível, e talvez seja o motivo principal mesmo, é que o Reino Unido, assim como os outros estados, não querem as criptomoedas, porque é uma concorrência direta com a centralização e tudo, e cripto dá muita liberdade financeira pras pessoas. Então, ela tem uma cripto, ela passa a não depender do estado mais pra nada, ela não precisa mais fazer nada em relação ao estado. Claro que o estado vai vir pra cima e vai falar, não, é lei, você tem que declarar imposto, você tem que pagar imposto, você tem que fazer aquilo. Mas, se você for olhar só na questão ética, né? Realmente não faz sentido você dever algo ao estado se você não usa o produto dele. Mas, então, apesar da gente supor quais são os principais motivos porque realmente essas coisas todas estão acontecendo, ainda a entrada do Paypal vai abrir muitas portas para muitas empresas no Reino Unido, e, embora o Reino Unido não seja um país gigantesco como o Brasil ou os Estados Unidos, ainda assim eles têm bastante relevância no mundo, e a entrada das criptomoedas e a popularização das criptos lá é algo que vai favorecer, sim, o mundo vai ser algo bem positivo para o mundo todo. E a parte boa, né, que talvez quem seja ligado ao estado ache como parte ruim, é que com o aumento do uso legalizado, o uso de maneira ilegal também vai passar, talvez venha a fazer parte do dia a dia dos ingleses, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.